E aí pessoal, é só jogar que pega, vamos aqui fazer o teste aí, já deixa seu like aí. Olha o tamanho desse bagra aqui, quase um quilo aqui o bichão aqui, né? Quase um quilo de bagra aqui nessa brincadeira. Vamos lá mostrar aqui como é que faz. Olha, remessou na beirinha, não precisa nem ir muito longe não, tá vendo? Espera um pouquinho. Joga de novo, joga de novo. Joga mais pra frente um pouquinho. E aí E aí Tchau, tchau.